Autoridades egípcias trabalham para desencalhar um navio cargueiro no canal de Suez, uma das mais movimentadas rotas comerciais do mundo onde dezenas de embarcações aguardam a liberação da via. Oito rebocadores foram mobilizados para ajudar na missão de retirar um navio de 400 metros de comprimento que navega com a bandeira do Panamá. A embarcação de mais de 220 mil toneladas, que se dirigia para Rotterdam depois de ter saído da Ásia, encalhou quando acabava de cruzar a entrada sul do canal de Suez. O incidente aconteceu devido a um vento de areia, fenômeno comum no Egito nesta época do ano, que teria gerado um problema de visibilidade. Autoridades marítimas disseram que 30 navios aguardam na entrada norte do canal e outros três na entrada sul. O atraso pode ter consequências para o fluxo do tráfego marítimo em uma rota de navegação que concentra cerca de 10% do comércio hidroviário internacional. De acordo com especialistas, quase 19 mil navios passaram pelo canal de Suez em 2020. Tchau. 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 Tchau.